Salve time, tranquilo? Marco e Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro Vinícius para falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve, Vinícius! Fala galera, boa demais? É isso aí, o nosso campo de vidro está chegando e você está naquela dúvida, vale a pena invocar nele ou não? Então confere aí a nossa opinião sobre isso. E confere também o nosso recadinho de sempre, de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para a gente, seguir lá no nosso Instagram, acompanhar as lives no Facebook e no Roxinho e acompanhar a nossa vinheta Produção Sapeca. É isso daí time, o salve de hoje é para o Jefferson Luiz. Parceiro, muito obrigado pelos comentários e pela força que você dá aqui para a gente no canal. E realmente essa duplinha do Yoga Divino com o Shaquinha funciona bem demais, é muito engraçado ver a galera congelando quando o Shaka silencia. E agora galera, sem mais delongas, eu devia falar um pouquinho aqui sobre a nossa opinião geral sobre o Camus Divino, que está chegando para a gente nessa próxima quarta-feira. A gente já fez um vídeo aqui explicando bem como é que funcionam as mecânicas do nosso Camus Divino, ou seja, a gente vai deixar linkado aqui. E nesse vídeo a gente vai tentar chegar à conclusão para ver se vale a pena ou não a gente invocar aí no nosso querido mestre dos cachinhos dourados, o Camus Divino. O Camus, galera, ele está um personagem bem divertido de jogar, a gente já fez alguns testes aqui com ele, e o principal é você focar nas últimas duas passivas dele, o Skiff de Gelo e o Anel de Gelo. O Anel de Gelo vai garantir o controle dele e o Skiff de Gelo vai garantir a sobrevivência do personagem nas duas primeiras rodadas. Ou seja, a gente acredita que com menos de 20 lindos você já consegue fazer o personagem rodar. Agora, para você realmente causar dano e usar aí o Camus no seu zero absoluto, no máximo do poder, aí ele realmente é tão caro quanto os outros Golds Divinos, o Debaran, o Migo Divino. Ou seja, vai realmente um pouco mais de investimento no personagem. Como de costume, assim que o personagem chegar para a gente, a gente vai fazer um livro de quantos upskills de habilidade o personagem precisa e quais os cosmos que a gente recomenda para ele. Ou seja, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E agora a gente vai falar um pouquinho dos aliados do Camus. Aqui é a galera que já comba com ele naturalmente. Ou seja, se você tiver esses personagens bem evoluídos, está aí um bom motivo para você pegar o Camus Divino. É isso aí, Marquinhos. Vamos começar falando do principal discípulo dele, né? O discípulo dele, nosso ioga, na sua versão divina também. Vou deixar linkado aqui para você, gente, o vídeo que a gente soltou recentemente falando a melhor forma de você upar o ioga, porque ele vai combar muito com o Camus. O Camus tem essa mecânica dele congelar os caras antes dele jogar e com o ioga, com a passiva do ioga de bater nos caras que estão controlados e poder congelar o cara de novo, você consegue fazer um como muito forte, muito forte mesmo. Outro ioga que vai combar muito bem com ele é o nosso ioga Pog, nosso ioga de armadura dourada. Como o Marquinhos falou, gente, o skiff é uma habilidade muito importante, ele abre essa sobrevivência do Camus, e ele também reflete o dano recebido. Então, se você direciona os danos para o Camus com o seu ioga Pog, pode ser uma boa arma no início da batalha. Então, são dois personagens, as duas versões dos seus discípulos que vão combar bastante com ele, além da clássica equipe de gelo. Quanto mais você incentivar a sua equipe a congelar, mais você vai otimizar a parte de congelante do nosso Camus divino. E outros dois personagens que vão combar com o nosso Camus também, agora para fazer ele causar mais dano ainda, são as duas versões do Iora que nós temos. A versão dele normal, nosso leão douradão, que ele reparado, ele causa muito dano no cara que está controlado. E a versão do Iora que vem na exclamação de Atena, gente. Repara que a gente excluiu completamente o Iora divino, porque é um personagem que é bem fraquinho, infelizmente. Mas o Iora da exclamação, ele vem com esse reparo embutido, então ele causa mais dano no personagem que está controlado. Então, pode ser uma combinação boa também com o nosso Camus de armadura divina. Agora, vamos falar um pouquinho, gente, como é que a gente vai descontrolar o nosso Senhor, o nosso Mestre do Zero Absoluto. Pessoal, primeiro, vamos pensar em tirar ele do esquirro para você causar dano. E o nosso Aldebaran divino está aí para isso, vai tirar a alma, fácil de resolver, fácil de ter, porque o Aldebaran é um personagem cara, é um personagem simples de ter, mas é um personagem que vai conterar bastante o nosso Camus. E uma outra duplinha do barulho que vai atrapalhar bastante os panos de quem está usando o Camus é o nosso Lune e o Chum Divino. Ambos conseguem purificar o congelar e os selos de gelo que ele vai distribuir. E o Lune tem uma habilidade especial, porque ele consegue purificar o gelo divino do Camus, que é um dos maiores diferenciais dele, que é a habilidade de congelar até duas vezes. E é um gelo que, teoricamente, é impurificável, exceto pelo Lune até o momento. Então, vai atrapalhar bastante os panos do nosso Camus. É isso daí, galera. E a gente vai lembrar também que o Chakarayashi, que é um excelente counter de qualquer personagem que causa controle na outra equipe. E a gente tem também a nossa Saori, que se você conseguir deixar ela bem rápida, pelo fato de ela ser imune ao controle, ela vai gastar ali o primeiro gelar que o Camus vai dar nela mesmo. Ela não vai ser congelada, porque ela é imune, e segue a vida. Você acabou de inutilizar, pelo menos, o primeiro controle do Camus adversário. Ou seja, também é uma boa escapatória. O mesmo funciona com o Lune, que também não pode ser congelado. Então, pessoal, agora que você já sabe quem roda a favor e quem roda contra o nosso Camus divino, vamos entrar na nossa conclusão final, de que é se vale a pena ou não invocar nele. E antes de chegar nessa conclusão, a gente tem que falar um pouquinho do futuro do jogo, o que tem para chegar de novo, porque isso vai influenciar muito nessa escolha de invocar ou não o nosso aquário. Pessoal, sabemos aí que o próximo a chegar é o Gestalt, o nosso Sagitário do Next Dimension. Ele é o próximo a chegar, já está confirmado. Temos também a chegada do Albáfrica e do Détrus. Eles ganharam a votação no chinês, então eles são os primeiros a chegar do Oste Camus, e eu acho que vai chegar em breve. Além disso, nós temos o pessoal de Sakuri, e dentre eles dois que vão roubar bastante com o Camus, que é a sua versão de Sakuri, e a explamação de Sakuri, que tem a sua versão de Sakuri. Então, são alguns personagens que estão na reta aí, gente, e influenciam muito na chegada do Camus. É isso daí, Vini. É muito bom a gente colocar isso tudo na balança, para a gente saber se vale a pena ou não a gente invocar nesse personagem. Sem contar, galera, que ele vai chegar logo no final da semana do gatinho. Ou seja, a gente tem esse conflito aí também, porque se você vai sacrificar o seu gatinho para correr atrás do Camus Divino, eu não recomendo você fazer isso, a não ser que você tenha todos os personagens que a gente falou que combinem dessa lista com ele, e você goste muito dele, queira muito jogar com ele. Porque se não, eu recomendo vocês jogarem o gatinho, e depois tentar pegar o Camus ali com uma certa parcimônia. Eu concordo plenamente com você, Marquinhos, a não ser que você tenha o seu gatinho garantido, gente, vai com cautela com o Camus, porque, na nossa opinião, o Marquinhos concorda comigo, ele não é um personagem que vai ser meta, ele não é um cara que vai fazer toda a diferença na sua comp. Ele é um personagem forte, sim, ele é um excelente contor, ele vai ser um dos melhores contores do jogo, não estamos discutindo essa qualidade dele. Mas, em vista do que vai chegar ainda, cara, eu sugiro você ir com calma e com parcimônia nas evocações do Camus, e pegar ele aqui e fazer as quarentinhas por dia, tranquilão, pegar ele no fragmento, se for o caso, com a sua legião, e vai tranquilo, vai suave. É isso, né, gente? Para vocês terem ideia, o Vini gosta muito de jogar com a compra de gemas, ele tem todos os personagens de gemas muito bem upados, e ainda assim ele está com cautela. Eu, a mesma coisa aqui, eu tenho todos os personagens do jogo, eu estou com mais de 60 gemas, e ainda assim, com cautela. Ele não é um personagem que nem foi a Esclamação de Atena, Alônia, Artemis, ele não é um SS, ele é um S de controle muito eficaz, porém, ele vai ter as limitações dele com qualquer personagem S. Eu acho que é a hora da gente segurar um pouquinho nossos recursos. Agora eu queria muito saber a opinião de vocês, e é por isso que a gente nunca para de falar. Galera, comenta aqui pra gente, fala pra gente se vocês vão invocar aí no Camus Divino, e eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vinho? Vamos ficando por aqui, pessoal, e não esquece uma secadinha de sempre de se inscrever aqui no canal, sentar o dedo no like, porque isso ajuda bastante o nosso vídeo a propagar nas timelines dos outros. E também, de seguir a gente no nosso Instagram, acompanhar as lives no Facebook e no Roxinho, e é isso aí. Valeu, Marquinhos, valeu, galera, abraço, até a próxima. Valeu, time, até mais. My man.